E aí, rapaziada, tá tudo certinho com vocês? Puta merda, estamos aqui em mais um top 5 e dessa vez vai ser top 5 de titãs defensores de bolha, eu gosto de chamar de Bumble, rapaz, eu sou meu gringo, falo que é Bumble, abre aquela bolha maldita, episódio 12, rapaziada, eu vou deixar o episódio 1 aqui na descrição pra você que não viu ainda, tá certo? Então é isso aí, rapaziada, você que já mandou o seu vídeo, muitíssimo obrigado, e você que não mandou ainda, é só você enviar para cada uma de cemera de m, arroba gm.com, pode ser um vídeo de lute, diquinho de WTF, bug, qualquer coisa, é bacana, muda, manda pra gente lá, tá certo, rapaziada? Então vamos curtir esses titãs bolhudos nessa porra, simbora lá! Eu já fiz bolha na piscina e tava completamente imóvel, tudo bem, né? Calma, rapaziada, isso aqui não é um programa do Celso Portioli, de verdade, apaixonados, não, mas esse aí foi um vídeo enviado pelo conselheiro, menino romântico, rapaziada, mandou uma foto com a esposa dele, casal bonito da porra, só tira o bigode, conselheiro, seu bigode não tá bonito. Olha só, rapaziada, o bicho já tomou a chivada, abriu o escudo, olha só, rapaziada, que abriu a bolha, os caras tão lá, rapaziada, eu vou ensinar pra vocês que os caras têm a síndrome da porra, olha só, eita porra, já morreu primeiro, ó. Lá viu o segundo, entrou nessa porra, tomou, o conselheiro matou, olha só, chão de gorila e lego, puta merda, rapaziada, os três vagabundos, a síndrome da bolha, rapaziada, pega todo mundo, a síndrome da bolha é o seguinte, rapaziada, quando uma pessoa vê uma bolha abrindo, ela sente na cabeça dela, vê a síndrome assim na cabeça, ela tem que entrar, não importa o que esteja acontecendo no mundo, eu tenho que entrar naquela bolha, porra, aí os caras entram meio escaralhados, levam um tiro de doze na cara e falecem, olha só, repara que o conselheiro tá dominando a zona, ele não sai nem por uma caralha, olha só o que que tá lá dentro, tá plantado dentro da bolha nessa porra, Mas olha só, saiu, saiu, botou um monte de carlinho nessa porra, percebeu que tem um vagabundo ali no minimapo, olha só, olha só, eita porra, pega o vagabundo isso aí, pegou o vagabundo isso aí, deu sobrinho, tirete, matou, eita porra, rapaziada, vamos ver a síndrome da bolha, como é que funciona, repara que ele tá lá dentro, tá de boa, olha só, o cara vem diretamente, ele entra, ele não tem nem propósito, ele não sabe por que que ele tá fazendo isso, olha só, tomou a chota e cura de lego, já vai falecendo, um tiro só no peito dessa porra, O segundo da síndrome da bolha, já vai entrando diretamente, é o que passa, meio cegueta, rapaz, olha que não tá nem com o elmo do São 3,5 nessa porra, hein, olha só, matou o vagabundo, de repente virou pro lado, já viu o outro, ó, bateu a síndrome, bateu a síndrome na cabeça, eu tenho que entrar, tenho que entrar, teve o tiro de short guna, e morreu pro conselheiro, puta merda, conselheiro, vou te dar um conselho, tira o bigode, que o casal é bonito, mas o bigode é feio, Porque a bolha de sabão não tem gosto de sabão, bota o que querém, esse é o vídeo enviado pelo Lucas MMSS, olha só rapaziada, o bicho acabou de spawnar, ela tá dando merda, tá dando merda, tá dando merda, minha mulher rapaz, tá com cabeção de sirida, porra, os vagabundo tão com a síndrome da bolha, olha só, jogou a granola, acertou no titã, eita porra, não matou o titã que cabeça, eita, puxou o guardemula, guardemula, ferrou, eita, matou, foi tranquilo, tá com a síndrome, ah, o cabeçudo, matou o cabeçudo, nessa porra, tem mais um, eita, cacete, puta merda, mais um, eita, já é gotinha, mata, já é gotinha, matou, já é gotinha, matou, eita, porra, vamos ver o que eu tô falando, rapaziada, o que que acontece, repara só que aquele cara ali, ele tá com a síndrome da bolha, não importa o que aconteça no mundo, nesse exato momento, tudo que ele quer é entrar na bolha e matar o cara, olha só, o bicho puxou a montenguna, foi em direção do Lucas MMSS, ele foi, deu uma shotgada, olha só que o bicho perdeu o super por causa da síndrome da bolha, maldita, o titã cabeçudo entra com o olho que entra pra dar uma onbrada, rapaz, já toma aquela red shota bonita, já falece ali dentro da bolha mesmo, nessa porra, o terceiro já chegou ali que vim escorregando, rapaz, dando tapaca, fazendo uma coisa toda, não adiantou, levou o shotgada e morreu, aí o quarto que também já tava com a zica, olha só que o que vim com a síndrome da bolha, o Zergotinha tentou invadir numa shotgada meio esquisita, rapaz, tomou uma shotgada na cabeça, e faleceu nessa porra, cuidado com a síndrome da bolha, rapaz, e ali isso ainda vai matar a gente pra porra, isso aí tá passando, é pior que o zica virou nessa porra, uma vez eu fui espirrar e fiz uma bolha de catarro na risa, Vem, vocês não quer que eu venha? Esse é o filme enviado pelo Erwin no Buja, que porra é essa, rapaz, é o nome indígena, olha só, rapaz, o bicho tá lá dando uma zoada na falcada nos vagabunda, porra, olha só, hein, ferrou, tá sozinho nos olhos, tem três manis, olha só, as índrome da bolha, tem outra coisa também, puta merda, já foi oi, não, T-Rex, marta um segundo, vai me marcando, deu uma tapaca correndo, deu uma tapaca correndo nessa porra, vai lá, Eita porra, matou o vagabundo nessa, rapaz, fazendo agachamento, rapaz, com a perna forte, aquele burto e torneado, repara só, rapaziada, que a síndrome da bolha tem outro sintoma, olha só, Por que que sempre que alguém abre a bolha, vem um por vez? Fala pra mim, parece aqueles filmes de ação, sabe, tem 50 caras em volta do maluco, vem um por vez, olha só, vem o primeiro, vem o primeiro, vai tomar a sorcada do T-Rex, né, Oita porra que sobe, ordem, rapaz, quem que foi isso, já matou o primeiro, aí vem o segundo, ó, um por vez, vem um por vez, vem um por vez, é a síndrome da bolha, todo mundo que entra pra matar, e vem um por vez, é essa porra, o T-Rex, olha só, os T-Rex, tem um porrado no outro, olha que merda, matou o T-Rex, aí o arcano fala, vou resolver essa porra com a minha tapaca agora, olha só, deu a tapaca, bateu medo, olha só, que não pegou nada nessa porra, levou o soco de T-Rex no maxilar, pulou pra trás dessa porra, tentou na fuga para reviver o outro vagabundo, ele puxou a luar do Faustão, deu duas tiracas sem mirar nessa porra, e matou o arcano, Puta merda, rapaziada, cuidado com a síndrome da bolha que isso mata as pessoas, puta merda, olha só, não manda aquela agachada, eita perna, torneada, fazendo lag press, é isso aí, rapaziada, o Edno puxa, puta que me aparelho, Se eu só tô fazendo uma argola de sabão, eu faço uma bolha de gás, segura o meu carinho, esse é um vídeo enviado pelo Izendo, puta merda, rapaz, bota os nomes mais fáceis, pelo amor de Deus, Olha só, rapaziada, ele tá no azar, ele tá sozinho, os amigos já faleceram nessa porra, e ele tá naquele processo de ansiedade, olha só, ele não sabe se ele vai, não sabe se ele fica, ele fica... Olha, mina sniper, volta um pouco pra frente, volta um pouco pra trás, aí vem no minimap, vagabundo, jogou aquela granola pra dar aquela cascada, eita porra, acertou a barixota, acertou a barixota, jogou aquela granola, não confere, matou o manguino, criou coragem, foi pra frente, criou coragem... Eita porra, ele deu lá no fundo, já deu lá no fundo, eu sentou na barixota, olha só, puxou, eita porra, matou! Abri a bomba! Abri a bomba, olha só!atics toda batida... É um choc no T.Rex, puta merda! Usou o respirador! Agora acabou! Uau, 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 uau na esc grouping porra, matou ele, nos coupades, puta merda 26 repara só que começou a dar uma merda, uma zika, ele viu que ia aparecer, abriu a bubble, aí começou regra já síndrome, meio curu nessa porra, bem o primeiro tomou aquela socada de t-rex aqui pro maxilar, Tomou a segunda, a Luca já foi pro saco, o cara já tava revivendo lá atrás Reparam que ele vai entrar com tudo, com a boca da noz copada Vai dar mais aquele soco de t-rex, tu confere que não serve pra porra nenhuma E fala ponto, matei todo mundo nessa porra Vou dar aquela comemorada bonita, não, 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 não comemorei não Volta, 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 deu merda Aí o titã naquele tempinho, né, pra você refazer a posição de tiro Ele colocou de novo a sniper, mais uma noz copada Mais um soco de t-rex inútil e finalizou o round E tá de sacanagem nessa porra Eu era um menino cobra, fazia porra de sabão com talo de mamão Esse é o vídeo enviado pelo PORP12 Olha só, rapaziada, o pistolado nos tiros de micro-ônibus Olha só, rapaziada, o bazuca é grande demais essa porra Parece um micro-ônibus, olha só, rapaziada, o vagabundo Eita porra, abriu, abriu o lobo, puta merda Eita porra, deu um tiro de bazuca no chão, rapaziada Matou o vagabundo, vamos ver isso depois, olha só, tô invadindo Tô invadindo a casa dele, porra, deu aquele tiro de chatiguna Ele tá de almoção 3 e meio, olha só, recarregou a chatiguna Tá esperando os banidos Eita porra, tá chegando na quadrilha, as ratadas todas Agora lasco, olha só, pela direita Pela esquerda também, puta merda Olha o cabezão de abóbora, matou o cabezão de abóbora O titã passou direto, levou o tiro de chatiguna Ele foi pra fora, matou o outro, puta merda Olha, rapaz, olha o caçador safadinho Rapaz, matou mais o bandido Olha, fazendo agachamento, as pernas grossas Aquele glute, puta merda, rapaz Ainda tá na bolha, tá dominando a zona, rapaziada Chegou, ei, rapaz, chegou mais uma ratada Mas agora chegou também a cavalaria, os amigos Tão dando tiro, todo mundo usando a bolha Olha só que merda, todo mundo se matando Ele resolveu sair, olha só o caçador Tentando a pingazeta Porra, porp, 12, matou, fez Na cabuta e ganhou a partida Nessa caceta, olha só, rapaziada O que é que aconteceu Já no início ele abriu aquela bamba bonita Quando ele viu, rapaz, o cara tava em cima dele Sem pestanejar, deu um tiro de bazuca no chão Perdeu o escudo inteiro Mas pelo menos ficou vivo e matou E vazou nessa porra Aí veio o segundo infectado com a síndrome da bolha Reparam que ele vem e fica ceguido, rapaziada Olha o que ele vai dar um suquinho Totalmente sem nenhum motivo Olha, deu um suquinho no nada Nessa porra, passou direto Porp, 12, pegou o escudo Atravessou a bamba, matou o vagabundo Voltou pra dentro da casa dele Porque essa aqui é a casa dele, rapaziada Ele tem que defender a zona B Que é a casa dele Os vagabundo vem jogando granola Vem três malucos pela direita Quando ele olha pra esquerda Tá vindo a cabeça de abóbora Olha só o que ele vem escuregando Vai tomar um redshot, rapaz Pelo amor de Deus Não usa a cabeça de abóbora no PVP, não, rapaz Olha só, o outro titã passa direto, rapaz Nossa, ele não viu porra nenhuma Ele saiu adiando com os tiros de shotguna Passou direto, ficou na merda Mas conseguiu quase matar Repara que o caçador tá minando Tá minando na porrada Mas não teve jeito Porque PORP12 já virou Dando a shotgada nessa porra Continuou defendendo Até quase no final da partida Quando o caçador quer a revanche Olha só, porra Vou a revanche Vou matar a porra Levou o tiro de shotguna Ficou ralpado No segundo tiro PORP12 estragou o velório E matou o vagabundo Com o tiro de shotguna Tá de sacanagem nessa porra, rapaz Os caras dominam a zona Com a porra, com a bolha Bonito da porra Eu acho bonito, rapaz Eu acho bastante bonito Esse super diferenciado Abre aquele glu bonito, rapaz Aquele glu bonito Aquela coisa linda Mas, rapaziada Fica atento Que a síndrome da bolha Ela tá por aí Tá se espalhando E quando você viu a bolha Lembre-se O mundo existe Outras coisas pra você fazer A não ser entrar na bolha do cara Tá certo? Eu sei que dá uma vontade Quase incontrolável Mas lembre-se Que tem outras coisas pra você fazer Por exemplo Objetivo Dominação As coisas diferenciadas Tá certo? Mas então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de dropar O dedo do like Meu Deus do céu Esse vídeo tá uma trabalheira da porra A garganta se desgasta Parece que tá passando um cacto Dentro da garganta Sabe como é que é? Então dropa o dedo do like Compartilha Que os amigos Joga o cartão Do barulho Do barulho Do barulho Boa A porra Toda A da 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 Aão E E A A A